Eu acho que a gente já está saturado de saber o que nós somos pra Deus, né? Tem várias músicas que deixam muito, muito claro quem nós somos pra Deus. Você é o espelho... Já sabemos. Tem aquela também... Então, a gente já está cansado de saber o que nós somos pra Deus. E é muito importante sabermos isso. Claro, é muito importante. Mas, a partir do momento que nós começamos a entender o quão importante pra Deus nós somos, as coisas começam a mudar. E o entendimento de que a nossa vida é preciosa pra Deus, nos leva a entender quem podemos ser em Deus. Não que somente somos para Deus, mas o que nele somos. E é muito pouco enfatizado isso, não é mesmo? E é sobre exatamente isso o que vamos falar hoje. Quem você é em Deus. Ou quem nós precisamos ser em Deus, não é mesmo? Porque isso está meio escasso hoje em dia de entender. O vídeo ficou longo, mas eu tenho certeza que não vai ser perda de tempo. E qual a maioria dos vídeos que a gente costuma assistir no YouTube, não é mesmo? No séries, no Netflix. Não vai ser perda de tempo. É um investimento. É pra vida eterna. Então, pessoal, quando eu estava planejando gravar a continuação dessa tag, falando sério, que eu queria trazer assuntos que Deus enfatizava em minha vida durante as semanas, tem sempre aqueles momentos que Deus vai falar mais conosco com relação ao assunto, né? Quando Ele quer tratar algo em nós, ou quando Ele quer nos despertar pra algo que talvez esteja adormecido dentro de nós. Então, comigo foi exatamente assim. Eu pedindo orientação pra Deus, quando eu terminei de ler um livro da Bíblia que eu estava lendo, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu leia agora da sua palavra? Aí eu fui, né, vendo assim, vendo os livros da Bíblia, aí eu me atentei em Jeremias. E Jeremias é uma pessoa que, gente, foi um profeta no Velho Testamento. Quando a gente para pra analisar o período de Jeremias, a gente fica assim, meu Deus, Jeremias não era humano, porque Deus mandava ele fazer umas coisas que não era qualquer algo que fazia, não. Era realmente uma pessoa que estivesse totalmente vazia de si mesma. Jeremias tem aquele chamado lindo também da parte do Senhor, desde ele estar no ventre da mãe dele, né, ele foi escolhido por Deus, Deus já havia escolhido ele, mesmo ele ali falando que era como uma criança, Deus falando, não, não diga isso, e Deus vai capacitar a vida de Jeremias. E é muito lindo isso, né, o chamado de Jeremias. Quando eu paro pra pensar em Jeremias, Daniel, Pedro, Paulo, gente, eu fico assim, o que tá faltando? Por que que hoje o Evangelho tá assim? Por que que lá no passado aquelas pessoas fizeram e foram o que foram? E hoje tá tão escasso encontrarmos manifestações de Deus como havia no passado. Será que Deus mudou? Será que Deus é... existe dois deuses? Um Velho Testamento e um novo? Eu acredito que não, gente, eu tenho certeza que não. Deus é imutável, ele é o mesmo, dependente do período da Bíblia. O que realmente não tem acontecido como deveria acontecer, é o que diz em Oséias, se eu não me engano, que o povo, ele perece por falta de conhecimento. O que a gente vê mais hoje é igrejas lotadas, igrejas lotadas de pessoas vazias de Deus, pessoas vazias da plenitude do conhecimento da Bíblia. Elas não sabem quem elas são em Deus, elas não sabem o que elas podem ser em Deus. Quando a gente entende a autoridade que Cristo depositou em nossa vida, o que ele depositou sobre nós, e do que ele nos chama em sua palavra, e do que ele nos convoca a estar indo em sua palavra, é uma coisa incrível que está adormecida. Hoje o foco tem sido o outro, né? Tem sido o terreno, o passageiro, o material. Mas tudo que nós temos e somos é para que vidas sejam alcançadas para Deus. O maior desejo de Deus são vidas, são almas. Deus não tem prazer na morte de ninguém, principalmente na morte daqueles que não o conhecem. Nós, seres humanos, não fomos feitos para morrer, por isso que a dor da perda, quando um ente querido morre, é tão difícil, porque nós não fomos feitos para isso. Infelizmente, devido à queda da humanidade, nós morremos. Foi consequência lá da desobediência. Certamente morrerá esse comer desse fruto. E de imediato, a doenha, não morreram, não é mesmo? Mas aquela morte que estava representando ali era a morte espiritual. Eles já estavam mortos. A comunhão com Deus, ela foi, ó... Acabou a comunhão com Deus. Isso é morte. E hoje a maioria das pessoas estão mortas espiritualmente, pois acham que vida com Deus é congregar em uma igreja ou participar de alguns atos proféticos que acontecem na igreja, como ser batizado ou fazer parte da Santa Ceia. Só que a vida com Deus é muito mais do que isso. Já falamos sobre isso. E o foco aqui hoje é... Vamos, na palavra de Deus, entender quem somos em Deus ou o que deveríamos ser em Deus. A partir do momento que entendemos o que a Bíblia diz a respeito de nós. Não é o que Mateus Tavares está falando. Olha, Mateus falou que em Deus nós somos isso não. Gente, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Eu sou nada. E ainda estou caminhando para entender, porque é muito profundo, é uma dimensão muito grande. Só que eu estou buscando entender e aplicar isso na minha vida e estou passando isso para vocês, para que vocês também possam viver isso. Para que você também alcance isso em Deus. Vamos lá. O primeiro livro que eu separei aqui é Lucas 10, 19 e 20. Vamos lá. Eu lhes dei autoridade. Isso é Jesus falando. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedeçam a vocês. Não? Não é isso? O que é então? Mas que os seus nomes estejam registrados nos céus ou em outras versões no livro da vida. Gente, uma coisa que a gente precisa entender. Primeiro passo, acho que de tudo para que nós venhamos a ser o que em Deus precisamos ser. É termos a certeza da salvação. Às vezes você está anos dentro de uma igreja mas não tem certeza, não sente aquela filiação tipo, eu sou filho de Deus. Deus depositou em mim confiança. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo muito conhecido, mas se a gente ler antes Paulo fala isso porque ele era experimentado em todas as tribulações que ele passou em todas as alegrias, em todas as necessidades. Ele passou por muitas coisas difíceis. Por isso, ele disse que podia todas as coisas em Cristo Jesus. Porque ele viu, ele era a prova viva disso. Aquela parte, deixa claro, é a parte B do versículo. Vai lá e lê em cima o que tem que você ler. Precisamos ter certeza da salvação. Tá vendo, gente? Certeza de que somos salvos. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei. São santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso, para que vocês possam anunciar como Deus o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha isso, sacerdote santo. Sacerdote é aquele que faz propiciação. Hoje, o véu foi rasgado. Não existe mais aquela questão de sacerdote, propiciação, que acontecia lá antigamente no Velho Testamento. Hoje, através do sacrifício de Cristo, somos os sacerdotes. Nós temos livre acesso ao Pai. Através de Jesus, podemos ir até os santos e santos e erguer sacrifícios de louvor ao Deus vivo. João 15, versículo 15 ao 17. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Agora, vocês são meus amigos. E a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Muito claro, não precisa nem falar nada, né? A Bíblia é... Marcos 16, versículo 17 ao 18. E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios, falarão em novas línguas, poderão pegar em serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficaram curados. Isso foi quando Jesus estava prestes a ascender aos céus. Ele falou isso para os discípulos. Ide ao mundo e pregar o evangelho. Ele falou aqui. Se beber algo venenoso, não fará mal. Vocês vão botar a mão nos enfermos, eles vão ser curados no nome de Jesus. No meu nome, né? Jesus disse. Falarão novas línguas. A facilidade, né? De aprender novos idiomas. Para poder ir ao mundo e pregar o evangelho. Isso tudo em Deus nós podemos. Isso tudo em Cristo. Com a motivação certa, nós vamos conseguir alcançar. Vamos lá no próximo. Mateus 28, versículo 18. Então, Jesus aproximando-se dos seus discípulos e disse. Toda a autoridade no céu e na terra foram entregues a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disto. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, Jesus. Obrigada pela certeza de que o Senhor está conosco. Agora vamos no próximo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, nunca, nunquinha, tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros. Nem de que eles saibam que eu sou o seu amigo. Muito embora que eu esteja aqui no prisão por causa de Cristo. Você deve estar pronto a sofrer comigo, de acordo com o poder de Deus. Pois ele lhe dará forças no sofrimento. Isso é Paulo falando pra Timóteo. Gente, olha o que o Paulo falou pra Timóteo. Olha o que ele falou pra Timóteo. O Espírito que nós temos não é de covardia. O poder é de amor. É de ousadia. Não é o Espírito do Mateus, não é o teu Espírito. É o Espírito de Deus, é claro. O Espírito Santo. Por quê? Eu sou muito tímida, gente. Falando sério agora. Sou uma pessoa muito difícil, assim, travada. Já? Deus já trabalhou muito na minha vida. Quem me conheceu lá atrás sabe disso. Que eu sou muito difícil. Mas olha só. Eu sou a prova viva disso. De que Deus transforma, de que Deus cura, que Deus é real. Que Ele existe. E opera. Até hoje. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3. Já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua vida. Está vendo só. Está vendo só. E Colossenses também, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Porque através de séculos e gerações passadas, Ele guardou esse mistério. Porém agora finalmente foi ao seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para Ele. E as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o mistério. Que Cristo, no coração de vocês, é a esperança da glória. Meu Deus. Para glorificar de pé. Porque isso aqui é muito incrível. Ele fala que o mistério... Hoje, esse mistério não está mais misterioso. Não é mais um mistério. Ele foi revelado a nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Às vezes você vive uma monotonia, né? Uma vida monótona, sem vida. Uma vida sem vida. Somente existe e faz o que te pedem, o que te mandam. Porque você não... Você com a sua força de vontade não busca, não tenta estudar e meditar isso aqui. Às vezes você lê porque você precisa saber, porque... Ah, eu frequento igreja, eu tenho que saber a Bíblia. Você não tem isso aqui como uma verdadeira fonte de alimento. Você é um ser espiritual. Precisa atender as necessidades espirituais. Isso aqui é o seu alimento. A oração e o jejum também são o seu alimento. É o que nos mantém de pé. O que mais hoje em dia existe dentro das igrejas é esse espírito de conformidade. Vamos aceitar tudo. Tudo é gospel, não é mesmo? Tudo é gospel. Tá lembrado? E as pessoas não mudam. Clamam por avivamento, mas não mudam porque não buscam a verdade, a Bíblia. Não sabem o que em Deus elas podem ser. Só estão acostumadas a sentar no banquinho, levantarem suas mãos, aplaudirem, irem para suas casas e depois voltarem e continuar, e continuar. Como é que nós vamos ser como Daniel que propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias da Babilônia? Olha o que Deus fez através da vida de Daniel. Ele foi um referencial, um exemplo lá. Diante de toda aquela multidão que se prostou diante da imagem de Nabucodonosor. Ele e seus amigos, na verdade, não se dobraram. Depois Daniel, pelo decreto do rei, foi assinado, armaram lá com a confusão toda. Ele não deixou de orar, mesmo sendo lá, colado com o rei, braço direito. Independente, ele não fez média. Independente do cargo que você tenha. Venha ferir a quem ferir. Não faça média. Viva a verdade de Deus. Não se conforme com o mundo. Não vos conformeis com o presente século. Dizem lá em Romanos, né? Apresentai o vosso corpo como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável. Senhor, gente, vamos buscar viver isso em nome de Jesus. Essas verdades que me constrangem todos os dias. Vou falar pra vocês. Eu busco. Eu busco aplicar isso na minha vida, sim. Mas eu vou dizer pra vocês que não é fácil. Poderia estar falando aqui como se fosse muito fácil, mas não é fácil. Mas não é por nós, sabe? Não é através de nós, não é o nosso poder, não é a nossa força, não é o nosso braço. É tudo por Ele. E quando a gente entende que é tudo que é dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, isso também se aplica. A nossa vida também se aplica. Quando a gente baseia a nossa vida nesse versículo e busca viver, não as coisas de Deus tendo que se adequar à nossa vida, mas as nossas coisas da nossa vida se adequando à de Deus. Tantas pessoas abrem mão de estar no culto por causa de emprego, abrem mão dos seus ministérios por causa de trabalho ou de dinheiro. A gente vive... Eu vou dizer pra vocês também que eu tenho passado com um momento de ansiedade muito grande com relação ao estudo, à faculdade, tudo isso. Nesse período, a gente fica assim, apertubado. Meus cabelos estão caindo, gente. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Que você também tenha essa certeza, se Ele cuida, né? Como diz lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, depois de ler, é muito bom. Que se Ele veste os livros do campo com tanta beleza, mais bonito que Raíssa Lamão e toda a sua glória, como Ele não cuidará de nós? Se Ele alimenta as aves do céu, como Ele não cuidará de nós? Que somos feitura dEle e mais desigualdade dEle. Então, por isso que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino dEle. E essas demais coisas que o mundo tenta nos oferecer e nos encher a lei, vão ser acrescentadas. Com certeza vão ser acrescentadas. Então é isso aí, pessoal. Por favor, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, inscreva no canal e ativa aí o sininho pra sempre quando eu colocar vídeo novos aqui no canal, você fique por dentro, é claro, né? Tem a página lá no Facebook, o Guia Guiado. Curte a página e também no Instagram. Me segue lá no Instagram. E muito obrigada. Tchauzinho. Fique com Deus.